Vem ver o jogo, aqui o clássico, estilo Porto Benfica, Real Madrid e Barcelona, mas de um lado os cremas da Guatemala, do outro lado os rojos da Guatemala também, cidade quero dizer, acho eu, não tenho certeza. Ontem meti-me numa daquelas cenas típicas minhas de, olá pessoal, vou fazer parte da bota de coberta, enquanto bebia uma trabeja e às tantas fui convidado por um gajo que trabalha aqui em publicidade, no estádio e vem ver o jogo grátis, o clássico.